Eu queria comer pela boca Queria comer pela boca O sonho dele Era simplesmente Restaurar sua saúde E voltar a sentir novamente O sabor Do alimento Através do seu paladar Dia 22 de fevereiro de 2022 Encontramos Seu Joaquim Aos cuidados de sua irmã Maria de Lourdes Ambos vivendo desesperados Onde a tristeza tomava conta E as dificuldades O assolavam Logo de imediato Levei ao ar A história de seu Joaquim Ao qual não demorou muito E logo Deus enviou anjos Para o ajudar Enviando doações Para seu alimento E seus medicamentos Lutamos Lutamos com todo amor e carinho Junto com todos os anjos do canal Para ver esse guerreiro de pé novamente Porém Cada visita que eu fazia Nascia dentro de mim Uma nova esperança O amor Só aumentava Por esse guerreiro Mas ao passar de alguns dias Comecei a ver Que o guerreiro Joaquim Estava nos deixando Aos poucos Compartilhamos momentos Que ficará marcado Na minha vida Na minha memória Em especial Esse dia Ao qual me recebeu Com tanta alegria Em sua casa Vamos aqui seu Joaquim Rapidão Seu Joaquim Eita rapaz Mas tu tá animado Graças a Deus Essa imagem Ficará gravada Na minha memória E no meu coração Para toda a eternidade Quero aqui agradecer A todos os inscritos Do canal Brasil Feliz Pelo carinho Com seu Joaquim Pelas mensagens Contribuições E pelos compartilhamentos Fizemos de tudo Para que ele Continuasse Conosco Porém Papai do Céu Achou por melhor O recolher Esse vídeo É uma homenagem Do canal Brasil Feliz Oferecida A todos Que perderam Alguém especial Nesse ano De 2022 Alguém Que não volta Mais No entanto Permanecerá vivo Dentro De cada um De nós Seu Joaquim Não conseguimos Restaurar Sua saúde Mas conseguimos Te dar Amor Carinho E cuidado Estamos juntos E qualquer dia A gente Se encontra Que desco E cem Lá Que du